Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje eu fiquei devendo na aula passada de ensinar vocês a fazer o treinamento do modelo que você quer para essa IA que é a Lensgo Eu fiz um vídeo recente sobre ela, inclusive é um vídeo que ficou muito legal aqui, que é sobre como fazer vídeos nela Mas não vou ensinar hoje que você está fazendo vídeos na Lensgo, porque já tem aqui, mas eu vou ensinar você a treinar modelos para fazer vídeos e treinar modelos também para fazer imagens com esses modelos Então a gente vem aqui em Training e Model, aqui eu fiz só uma coisa que eu sinto falta, que é de você poder deletar depois Não tem a opção de você, pelo menos não encontrei em lugar nenhum aqui a opção, mesmo se eu vier nas configurações aqui Eu não tenho a opção de poder deletar, né? Então, aliás aqui, sempre deixe... Bom, isso aqui é... se você quiser ou não, mas eu deixo desativado toda hora que eu venho que está ativado de novo Não sei se é um bug, mas por que eu falo isso? Porque você está criando alguma imagem e pode ser que a imagem saia com conteúdo adulto Ok? Então, tome cuidado com isso Então, aqui... deixa eu voltar aqui para o Training e Model Eu fiz aqui, por exemplo, com o Pastor Cláudio Duarte, acho que todos aí conhecem, né? Eu fiz um treinamento de modelo aí com ele, né? Então, posso colocar aqui, coloquei ele, né? Eu posso baixar ou aumentar isso aqui E posso escrever aí, ó Deixa eu ver aqui, ó, tradutor, né? Para dar uma luz aí para você que não sabe inglês Então, você coloca em português mesmo É... Cri o Pastor Cláudio Duarte Com um corpo de físico Tá, acho que é assim que escreve, né, gente? É, bodybuilder Isso Bodybuilder Então, vou colocar aqui, ó Só para você ter uma ideia Vou dar o Start, né? Fechar um pouquinho meu WhatsApp aqui Senão vai ficar fazendo barulho aí para a gente Enquanto ele cria aqui Amados, não se esquece Deixa aquele like Compartilha, comenta, se inscreve no canal Isso ajuda a gente, né? Então, vou mostrar para você como ficou E como você vai fazer, então, esse treinamento É, mais ou menos, né? Esse aqui já... Esse já ficou gordinho Esse já ficou... Olha só Que legal Já ficou mais musculoso Olha essa imagem aqui Ai, gente Fala sério, né? Ficou legal, né? Eu tenho que colocar magro, né? Deixa eu crio o Pastor Cláudio Duarte Ele não está gordinho Mas uma das imagens que eu coloquei Deu impressão, acho, né? Sabe? E acabou que ela entendeu Como se ele estivesse um pouquinho acima do peso Então, ela tem criado... Está criando umas imagens mais ou menos assim Mas fica bem legal Fica bem legal Aí, como que você vai fazer? Você vai pegar a pessoa que você quer Ou a imagem que você quer, né? E vai cadastrá-la ali Já vou mostrar para você Como vai ser isso Conforme você joga mais para cá A imagem vai ficando diferente Tá? Ó, essas imagens aqui Eu estava criando tudo aqui Que eu estava querendo fazer um negócio aqui Para o outro canal meu, né? Que tem mais de um milhão de inscritos E eu estava testando, testando E foram várias Até chegar no que eu gostei, né? Então, tem de tudo aqui, ó Imagens para um canal Olha, tem até um... Eu nem tinha visto que esse cara Tinha saído assim Ué, sumiu Sumiu Isso aqui foi para um vídeo Que eu fiz recente No outro canal Então, fui criando Agora, vamos ver lá o resultado Ó Já... Olha só isso Fala sério, né, gente? Esse já ficou mais parecido com ele, né? Olha aí Ficou bom, né? Ficou muito bom Agora, eu vou mostrar para você Como que você vai fazer isso, tá? Training e Modem Você vai clicar aqui Você vai colocar Se você quer um tipo de anime, né? Um tipo real, né? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo Não vou fazer do pastor, não Bom, vou fazer a do pastor Para vocês verem Depois, gente Você pode sair Deletar a conta, né? Quando você faz essas criações Eu já vou fazer isso já Para você ver, ó Você vem aqui, ó Deleta Deleta a sua conta Pronto, deletou Depois você vai lá E cria novamente, ok? Então você cria a sua conta novamente Aí você vem aqui No meu caso, né? Eu vou criar aqui Com o e-mail da IA Pronto Aí se você entrar Aí você pode colocar aqui, né? IA atualizada Influencer Pronto Está criado Aí aqui, se você voltar Cadê os treinos, né? Cadê os vídeos que você criou? Ou seja, zera tudo Porque não tem outra forma de fazer isso, tá? Já estou explicando já Para você aí conseguir entender essa parte Agora eu vou vir aqui, ó E vou criar, então Pastor Cláudio Duarte Vou criar um outro, né? Dele E vou fazer a IA treinar No mínimo, você precisa de oito imagens, tá? Então no mínimo Você vai precisar aí De oito imagens Deixa eu ver se eu tenho separado dele aqui Bom Peguei várias imagens aqui Aí, pessoal É só você clicar aqui em Start Esperar ela treinar Ela vai fazer o treinamento, então Com essas imagens que eu coloquei aqui, ok? Então vou esperar que ela faça o upload Agora clica aqui em Start E ela vai fazer o treinamento Vai demorar aí, ó Cinquenta e cinco minutos Depois eu volto aí com você Fala, galera Voltamos aqui, então Você veja que ele fez aí o treinamento E aí você tem duas coisas, né? Você pode criar aí Inimação Que é um vídeo aí de até quatro segundos Depende, né? E você pode criar uma imagem Vamos primeiro, então, aqui para a imagem Depois de treinado Demora mesmo, tá bom? E eu vou colocar aqui no máximo Para vocês verem a diferença Então eu vou colocar aqui, ó Aqui são os prompts, né? Referente à imagem, né? Então, na verdade, você pode pegar aqui, ó Um indivíduo de pé diante do microfone Com as mãos atrás em cima Você pode pegar, ó Algum desses prompts E colocar aqui Ou simplesmente você vem E coloca Um exemplo, né? Como eu coloquei Cláudio Duarte Duarte lá na... Não é necessário, tá? Mas eu coloco Porque eu coloquei ali no modelo, né? Então, ó Cláudio Cláudio Duarte É... Aí eu vou colocar a mesma coisa Vou colocar aqui, ó Com... Como... Fisi... Opa! Fisi... O... Turista Vou colocar em português mesmo Ver se ele entende, ok? Acredito que sim Se não, depois Caso você não goste do resultado Você faz isso aqui, ó Coloca no tradutor Joga aqui Português E ele vai te dar aí O... Inglês, ok? Esperar o resultado sair E a mesma coisa Você pode fazer também Com a animação Você pode fazer dessa forma E a gente vai testar já já Com a animação Aqui são a... São... Mais... Vamos dizer assim Mais parecido Menos parecido Conforme você coloca Mais pra frente Ele fica mais demorado Um pouco Dá uma mexida aí Nas imagens Veja aqui, ó Veja que ele Deu uma... Uma melhorada aí, né? É... Do que eu tinha feito Anteriormente Olha só Então ficou bem legal, né? Agora eu posso colocar Ele em inglês aqui E a gente vê depois Se dá alguma alteração Mas vamos pro vídeo Animar Vou colocar assim Vou colocar em inglês Ok? E vou pedir pra ele Fazer uma animação Normal ou mais longo? Aqui tem as durações Essa duração Começou a aparecer agora, tá? Você quer zoom Aqui são as movimentações Então você pode fazer Um mais longo também É... E... Mas eu vou aqui Testar o normal Seria um vídeo mais curto Em mais ou menos 4 segundos Às vezes ele faz com 6 É... Só pra gente testar aqui Mas depois você pode Fazer o teste aí Com vídeos mais longos Você pode fazer isso também Por exemplo Com... Vamos supor que você Tá criando um canal Dark de personagens Então você faz... Você pode fazer vários aqui, ó Pode fazer vários, tá? Você tem esses aqui Você cria um personagem Por exemplo, né? Aqui E depois É... Você faz Vamos supor assim Você coloca vários deles, né? Desse mesmo personagem E... E cria aqui O seu... O seu personagem Colocando ele aqui no... Até esqueci o nome Jesus No treinamento de modelos Tá bom? Aí você pode criar aí E animar esses personagens Mas lógico Você pode usar outras ferramentas, né? Pra ir fazendo cópias Eu tenho uma outra aqui Que eu coloco foto E ela faz aí É... Quase que parecido Com aquela foto E fica bem legal Não deu muito certo, não Não parece o pastor Cláudio Duarte, não Jesus Vamos lá Vamos tentar aqui de novo Ó Vamos tentar aqui Colocar É... Normal, né? Pastor Cláudio Duarte E aí eu vou deletar esse aqui Construir E agora aqui, ó Eu posso até pedir aqui Pra ele me dar Umas ideias Tá vendo? Vamos ver se ele Entende Agora colocamos em inglês Acho que em português Ele entendeu até mais Do que o inglês, né? Ficou até mais Mais legal aí Em português Aí a gente vai esperar Então ficar pronto Tá aí, pessoal Terminou Mas eu fiz novamente Né? Eu fiz aí Novamente Utilizando O prompt dele Pra ver como ficaria Aqui ficou muito escuro Não ficou muito legal Aí eu coloquei Esse aqui Já ficou mais parecido Já ficou mais parecido E aí você pode utilizar Das maneiras Várias maneiras aí Você pode criar aí O seu personagem Fazer várias poses dele Né? Aí usando Inteligências artificiais Que fazem isso E fazer micro vídeos Aí pra canais darks Enfim, né? Pra canais infantis Ganhar muito dinheiro Com isso Tanto nessa plataforma No shorts, né? Quanto em outras plataformas aí Então fica à vontade Aproveita aí Essa ferramenta Que está gratuita Forte abraço a você Não se esquece Se inscreve Compartilhe Comenta É importante pra gente E até Um próximo vídeo Um próximo vídeo Obrigado.